Oi gente voltei dessa vez vou fazer um lanchinho rápido delicioso de tapioca que é tudo de bom aqui eu coloquei uma xícara de tapioca aquela hidratada vou usar aqui uma pitadinha de sal lembrando que o sal vocês coloca a gosto vou acrescentar aqui também 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado vou usar aqui dois ovos vou acrescentar também aqui três colheres de sopa de farinha de arroz se vocês quiserem pode usar farinha de aveia tá agora é só misturar e pronto olha só gente fica nesse ponto aqui ó eu vou colocar aqui só a metade na frigideira eu untei com manteiga tá gente vou fazer isso agora vou acrescentar aqui como recheio presunto mas se vocês quiserem pode usar carne moída queijo o recheio da preferência de vocês tá e agora vou colocar aqui o restante é só cobrir deixar o fogo bem baixinho naquela chama quase apagando e olha só gente já tá sequinho por cima agora tá no ponto de virar vou pegar aqui e vou virar virei agora vou deixar ficar douradinho o outro lado e já volto com ele prontinho já ficou prontinho vou pegar aqui um pedaço olha só gente que delícia hum gente fica delicioso saboroso tudo de bom pode fazer que vocês vão amar se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo tchau